A CIDADE NO BRASIL A noite nas faladas em qualquer lugar Com a pessoa certa pronto pra me amar Pra me amar É, é, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muito areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada mesmo em roça Só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muito areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada mesmo em roça Eu falei Que pra mim ele não é rei Tudo que eu podia e falei Não ia ficar assim Se depender de mim Ele vai enlouquecer Pode implorar meu prazer Que eu não vou me arrepender Eu não sou tão fácil assim Já acabou pra mim, então... Você está mal acompanhada Esse caboclo aí só fala e não faz nada Te troca por amigo Se deixa dormir emburrada Eu sei Caiu a ficha Você fez a escolha errada Longe de mim Não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia Vai ser cama amarrotada Ele é um Zé Maré E não entende nada de mulher Yeah Deixe-lhe chorar Deixe-lhe sofrer Deixe-lhe saber que Eu tô curtindo pra valer Deixe-lhe chorar Deixa-lhe sofrer Deixe-lhe saber Deixa-lhe chorar Deixe-lhe sofrer Eu garanto que pra ele você não volta